Os desafios da Amazônia. Para incluir no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal famílias ainda invisíveis ao poder público, o Plano Brasil Sem Miséria criou a estratégia de busca ativa. Desde 2011, equipes volantes de assistência técnica buscam em todo o Brasil famílias extremamente pobres que ainda não acessam programas sociais. Você conhece alguém aqui na região que não tem Cadastro Único e nem Bolsa Família? Na Amazônia, as longas distâncias tornam esse desafio ainda maior. A gente sabe da enorme dificuldade que essas pessoas têm de acessar qualquer política pública. Se a gente ficasse esperando por ela só na cidade, dificilmente isso aconteceria. Este ano, a estratégia de busca ativa na região foi reforçada por grandes mutirões para incluir famílias ribeirinhas no Cadastro Único. Eu fiz o meu cadastro do Bolsa Verde e também do Bolsa Família. Não tinha sido inscrito no programa Bolsa Verde e Bolsa Família, então foi por isso justamente que eu vim aqui. E você? Beijo. Mas os mutirões levaram mais, levaram serviços públicos. A parceria com estados e municípios diminui distâncias na Amazônia. O atendimento vem até a gente, né? Só basta mesmo a gente vir na casa da gente. Facilita muito para mim e para outras pessoas que não têm condições de ir na cidade. Com isso, a busca ativa leva cidadania a todos os brasileiros. Legenda Adriana Zanotto